E eu já vou trazendo direto pra você uma notícia da Secretaria de Justiça do Piauí. Ela deflagrou a Operação Paixão de Cristo. Essa operação é pra intensificar as vistorias dentro dos presídios e também nos arredores. Como é que é isso, Tiago? Tem os presídios. A antiga penitenciária Casa de Custódia, nós temos presídios perto de Alts, temos em Floriano. Todos esses presídios, eles têm uma estrutura, claro, pro bandido não sair. Mas tem que ser feita uma operação também pra os que estão fora não tentarem ir lá dentro, pegar eles. Pra isso, a polícia, tanto a Secretaria de Justiça como a Segurança, se juntam, criam uma operação na Semana Santa, pra, claro, trazer mais tranquilidade pra população. Micaela Ramos na tela. A Semana Santa começou rigorosa para os detentos das penitenciárias do Piauí. Isso se deve à Operação Paixão de Cristo, deflagrada pela Secretaria de Justiça do Piauí, com o intuito de fazer vistorias minuciosas e estruturais, para garantir a segurança e disciplina dentro dos presídios. A operação começou nesta segunda-feira e deve se estender pelos próximos dias. Já receberam vistorias as penitenciárias de Parnaíba, Floriano, Campo Maior e Esperantina. O diretor de administração penitenciária da Sejus explicou como é a logística adotada para operacionalizar as vistorias dentro dos presídios, assim como também no perímetro externo das penitenciárias, através da ROCAP, que faz barreiras e abordagens nos povoados situados nas proximidades dos complexos penais. Atendendo o plano operacional de segurança da Secretaria de Justiça, por determinação do nosso secretário, o Coronel Carlos Augusto, por ocasião da Semana Santa, foi deflagrada uma operação chamada Operação Paixão de Cristo. Essa operação está destinada a aumentar o nível de segurança nas unidades. Esse nível de segurança passa pela intensificação dos protocolos de vigilância e de vistoria. E pensando nisso, a DOAP estará executando um cronograma de vistoria em todas as unidades do Estado, de norte a sul. Qual o desejo do nosso trabalho? É que a gente consiga manter a ordem, a segurança e a disciplina nas unidades e que a gente consiga minimizar a possibilidade de algum sinistro. Nosso trabalho é resguardar o sistema penitenciário e, por via reflexo, também a sociedade. Acaba deixando, trazendo mais tranquilidade para a população, saber que a Secretaria de Justiça vai intensificar essas vistorias dentro da Semana Santa, não é diferente de outras épocas como Carnaval, Natal. O Natal até que eles acabam, por lei, tendo que liberar alguns. Nesse caso da Semana Santa, a gente vê a polícia atuando, a Secretaria de Justiça também atuando para dar essa sensação, deixar o bandido preso, presidiário, onde ele tem que estar, porque na cadeia. A CIDADE NO BRASIL